Fala galera do canal Seguem no Jogô! Rapaziadinha, é o seguinte, lembra quando a gente gravava por aqui? Vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram. E agora, a gente não tá aqui por acaso. Nem é pra fazer aqueles vídeos dovidosos, é pra fazer vídeos produtivos que a gente tá com uma ideia muito especial. Fala pra galera. O negócio é o seguinte, é o Campinho da Rua. É cara, a gente hoje não vê... Você jogou futebol na rua, Novo Meio? Onde você jogou? Nunca! Aqui! Não, tirando gravação, tirando gravação. Já. Onde? Aqui? Aqui mesmo? Produtor, vamos falar o seguinte. Quando eu tinha dado pra ontem, Marcos, meu ganhar já tá quase no meu tamanho. Eu só tô perdendo o jogo. Cara, eu amava jogar bola na rua. Só que hoje que eu vi, não tá tendo nem campinho. Então a gente teve uma ideia, cara, que a gente vai começar um campinho aqui na rua. A gente vai começar um campinho na rua. Pede pro pessoal, deixa nos comentários aí, quem joga bola na rua ainda hoje. É verdade. Eu acho que ninguém joga bola na rua. Acabou tudo no tela, né? E a gente tá querendo organizar um campeonatinho do Segue o Jogo aqui na rua. Na rua, futebol de rua. Olha, galera, eu trouxe. Então, ó... Descalço ou calçado? Descalço, né? Do jeito que a galera preferir. Você aí, ó, que tem seu time, a gente vai colocar lá no Instagram. Segue o Jogo lá, ó. Pra vocês fazerem o cadastro do seu time aí, ó. A gente fazer um campeonatinho aqui na rua. Ó, então analisando o espaço aqui, a gente vai ter que elaborar o projeto, cara. Tá chegando pra jogar bola. Tá chegando o pessoal de balinha tá ali. Joga bola na rua de balinha. Joga? Então vai ajudar a gente a construir o campo, cara. Vamos fazer um estádio. É, vamos fazer um estádio aqui. Ô, vamos elaborar o projeto então? Porque fazer as coisas pro rumo é ruim. É ou não é novo nem? Aqui, eu quero ver, cara. Jogar em gramado sem teste que eu faço. Quero ver x1 aqui na rua. X1 aqui, ó. Descalço. Tá lá na tampa do dedão. Não tem coragem. Galera, ó. Aqui temos a calçada, certo? Essa galeta aí tá falhando, hein, cara? Falhando, né? Caramba. Mais ou menos assim, certo? Cara, fazer uma área aqui, né? Outra área aqui, ó. Mas vale ficar dentro da área? Não, não. Lógico que vale. Você não pode ficar dentro do gol, né? Galera, vamos fazer o escudo cego jogo aqui, ó. Vamos pintar o escudo cego jogo aqui, ó. Central? Central, cara. O que vocês acham? Será que é top? Ou o escudo cego jogo tem que ser fora? Vamos lá. Escudo cego jogo. Não, não. Se for, então tem que ser dentro, pô. Eu acho que o escudo tento, cara. É muito top, cara. Mas quantos metros vai ser? Cara, eu acho que... Até onde vai ser? No rumo do poste lá? Cadê a trena? Cadê a trena? Cadê a trena? Cadê a trena? Cadê a trena não, Neymar? Mas você é filho de pedreira, né? Não é possível que você não tenha uma trena na sua casa. Não tem. Não tem? Vamos ver, ó. Mais um metro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ó, não lembra de trabalhar na conta. Ó, você atrapalhou ele, cara. Você esqueceu a trena, não, Neymar? Eu falei que era pra você pegar a trena aí. Apoiamos que tem dez metros. Vai ter mais ou menos dez metros por quatro. Quatro e dez. O que você acha? Muito bom. Mais ou menos o projeto é esse. E pintar o logo do cego jogo no centro. É. Pintar o logo do cego jogo no centro. O logo do cego jogo no centro ou na beirada ali? Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Vocês, ó. Aqui, ó. Era pra você ter varrido aqui hoje. A sua mãe tá trabalhando. Você fica o dia inteiro sem fazer nada, cara. Mas isso aqui não é eu que sujei, não, véi. Ué, é as árvores, cara. É a natureza, hein. Não, não. Você pega uma vassoura. Não vai ter que varrer isso daqui, cara. Ué, você tem que agradecer a Deus pela natureza, cara. Toma aí, ó. Essa tirada. O novo Neymar, você pode varrer pra natureza? Não, o novo Neymar tem que... Não, não. Isso aqui é campinho. Você tem que ir no lugar pegar. Pode pegar. Vai trabalhar. O que que tem uma... Você trouxe uma marreta pro projeto, cara. Vai fazer o quê? Vai quebrar asfalto aqui? Olha aqui, por que que é isso aqui? Se você não entende da engenharia, o senhor não faz, tá? Isso aqui é o seguinte. O senhor vai se arriscar o campo. O que que é arquibancado só tem um degrau na arquibancada aqui, cara? Pra torcida. Olha aqui, cara. Pelo amor de Deus, véi. Quando eu era menorzinho, eu brincava. Aqui eu brincava. Eu brincava do quê? Esse terreno aqui eu não vou filmar a casa aqui, mas... Mas olha aqui. História, hein. Aqui, ó. Eu brincava quando eu era menorzinho, galera. Por isso que eu sou aladim bom. Por quê? Ali, ó. Deixa eu ir lá, por favor. Ali valia cinco. Primeiro degrau. O segundo valia dois. O terceiro três. E o de cima valia quatro. Então assim, eu ficava aqui brincando, ó. Eu e mais um. Quem acertasse mais em dez chances... Olha aí. Tá vendo? A bola volta. Calma aí com a casa vizinha aí, pô. Você tem que ter calma. Então era por isso. Vai ter que fazer... A linha tá ali, ó. A linha eu trouxe, ó. Linha verde, ó. Dá pra fazer a demarcação aqui, ó. Ó, trouxe a fita também. Caso precisar interditar a rua aqui, ó. Interditar a rua tem aqui, ó. Vai precisar interditar a rua? Não, vai precisar. A gente não tem esse poder. Você quer interditar a rua ou não, Runei? Não. Runei, cara, os caras estão criticando você porque não trouxe a trena. O que você tem pra dizer pra eles aí? Eu esqueço das coisas e eles me ajudam. Sendo que você, lá no campinho de areia lá, você foi o cara que mais trabalhou. Inclusive, capinando todo o terreno. E eles nem capinaram as coisas direito. É ou não é? Exatamente. Pô, cheio de caca aqui, cara. Esse aqui não risca, cara? Cholo, cholo. Tem que dar uma molhada nele, hein? Não precisa? Ah, vai ficar bom, hein? Vamos fazer as marcações, então. Ó, tem que fazer as marcações. O Bolívio que é o Engenheiro. Pega o projeto aí. Depois a gente vai ter que pintar isso. Tem que comprar a tinta, cara. Ó, vem. Vamos chicar a linha. Chicar a linha aí pro Aladson. Fazer um negócio... Ó, na divisa do Aladson aqui, por favor. É errado. Por que não tá fazendo errado? Pega a linha aqui. Pega a linha. Chicar a linha aí. Eu sou o alinhador. Você é o alinhador, cara. Vai ficar muito atento, não. Ô, mas não é aqui. Vai ser que vem a calçada, cara. Ô, cara, o Aladson toda hora inventa uma coisa, cara. Ô, sinceramente, cara. Eu não gosto muito de fazer pro campinho com o Aladson, não, cara. Não tá bom. Meia garajosa. Mas é lá, ó. Pelo amor de Deus, cara. Você inventa. O que que é esse daí? Ó, o que que ele tá trazendo ali, pessoal? Ah! Aí sim, Aladson. Eu também sou puro, né, cara? Aí sim. Vem aqui, ó. Vamos dar a folha, ó. É, fica até melhor. Vem pra cá, o bonitão se tá indo. Que barachinha. Galera, eu não vou nem estar com dificuldade. Aí, aí, ó. Pode sentar no chão. O chão não machuca, não. Aí, Aladson. Aí, ó. Vamos ver, Aladson. Tô certo? Tô certinho, cara. Põe a mim lá de cima. Não vai ficar reto. Vai sim, Aladson. Tenha fé, cara. Você nem como é que usa essa régua, velho? Ô, você não era filho de cerveja? Filho de pedreiro, cara? Vamos lá, vamos lá. Tá reto, hein, boy? Aí, galera. Por favor, não vai atrapalhar. Beleza? Olha aí, galera. Aí, Aladson. Perfeito, cara. Olha aí, galera. Como é que tá ficando a marcação do nosso campinho? Ó, fica bonitinho, sim. Eu concordo com Aladson. Tem que ter réguinha, cara. Ó, Aladson, firma essa mão aí, cara. Quer que vamos lembrar de segura aí? A gente tá... Aí, ó. Ó, vou te borrar aí. Ó, vai ficar bom, hein, Aladson. E a marcação, o campinho na rua, que vai ficar bom, hein? Aí, galera. Aladson trabalhando. Isso sim, que é dedicação. Galera. Ê, gordão. Aqui, ó. É isso aqui que é o campo de verdade, cara. Campo na rua aqui. Isso aqui que é o campo de verdade, cara. Ó, galera. Eu vou tá dando um corte aqui, deixar o Aladson fazer as marcações dele aí. Depois a gente vai mostrar como é que ficou toda essa demarcação aqui do nosso projeto para fazer o campinho nessa rua. Ah, galera. Terminamos a demarcação. Cara, eu acho... Olha aí, ó. Ele tá tudo torto. Eu acho que tem que melhorar um pouquinho mais, tá? Porque isso é muito ruim. Ó, mas quem marcou foi você. Dentro do campo foi você. Cara, mas essa área aqui em Pesci foi o Bolívio. Essa de fora aqui, ó. Essa bolsa. Vai melhorar isso. Ah, cara. Eu acho que tem que... Deixa eu mostrar a parte. Não, não. Olha lá, cara. Não, cara. Eu falei com você. Deixa eu fazer. Ele fez... Olha esse. Olha esse. O projeto ali não remodela tudo sem ele mesmo. Entendeu? Olha lá, cara. Ô, Bolívio. Que que é isso aí, cara? Não tem assim. Não, cara. Mas isso aqui é campo de futebol, cara. Não, é. Não é área. E outra. A regra da rua é o quê? Não pode entrar dentro da área. Entendeu? A regra da rua. Então, mas a gente faz uma área bonitinha, né, cara? O louco que segue o jogo vai ficar onde? O louco que segue o jogo vai ficar onde? A galera tem que comentar. Olha lá, deixa eu fazer uma pergunta. É ele que vai fazer? Não. A gente vai contratar um profissional. Você que é profissional aí que tá afim de fazer a louco que segue o jogo, chama a gente aí que a gente vai conversar. Faz as duas estrelinhas aí. Nunca chamar o Bolívia pra fazer as coisas na tua casa, cara. Aí, você vê? Pelo amor de Deus, cara. É o logo que segue o jogo feito pelo Bolívia, cara. Agora você coloca aqui, ó. Duas... É... Esse aqui é o protótipo, né? É a maquete isso aqui, né? Aqui, ó. A gente tá feito mais pra baixo pra não usar uma bola como... Cara, é assim pra ajudar. Vai, vai ficar. Você tá tendo mais ou menos... Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo. Ó, professor de português, hein? Sabe o que falta agora? Agora falta o seguinte, Ladinho. Você... A gente conseguiu um patrocinador pra ceder a tita pra gente. Outra. A gente vai conseguir isso daí. Só que tem mais uma coisa. Você aí, ó. Que quer ser o patrocinador desse campinho? Quer que a gente faz a logo da sua marca dentro do nosso campinho? É só chamar a gente também que a gente vai. Não tem problema, cara. Inclusive, eu quero o logo do Felipe Toys aqui no campinho. Beleza. E outra. Quer que a gente desenhe o seu rosto também fora do campo? Manda pra gente que a gente também vai fazer isso. Beleza, cara. Que que você acha, Neon? Você aprova esse projeto ou desaprova? Prova. Ó, se bater esse vídeo vai ter meta de quantos likes? Pra gente poder... Cara, tem que bater 15 mil likes. 15 mil likes, a gente vai liberar a parte 2. Liberando o vídeo da construção. Eu não vou falar construção, porque aqui não é construção. É pintura, né? É o campinho. É o campinho. E a gente também... Não vamos falar muito spoiler, não. Vamos, vamos. Ó, e vai ter x1 aqui, ó. Joga um pouquinho pra gente ver. É legal. Vamos ver. Ó, Bolívia. Sério mesmo, cara. No dia que for fazer a demarcação, cara, você não vai vir, não. Olha aí, galera. Que coisa horrorosa que ele tá fazendo no nosso campinho, cara. Ó, no x1. Vamos lá. É uma farinha pra vocês que será essa. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Não pode entrar na área. Ah, saudades, galera. Não pode entrar na área. Bola não sai. Tem que sair inteira. Tem que sair inteira. Tem que sair inteira. Tem que sair inteira. Ó. Abaixo pra sair em cima da trava ali. Que trava, rapaz. Galera, é isso aí. Vamos nos despedindo. Eu não vou dar tempo do Bolívia empatar, não. Se você quiser a parte 2, deixa nos comentários aí. E vai ter x1 aqui no nosso campinho. É nóis. Tamo junto. Valeu, galerinha. Gostou. Esse campeonato vai ser top, hein, cara? Vai ser top.